Olá pessoal, bom dia! Eu sou o Paulo e eu sou a Edline e nós somos a família Zara. Pessoal, hoje vamos estar mostrando para vocês o chalé onde nós estamos aqui em Lauro Miller. Então pessoal, vamos estar mostrando para vocês aqui o chalé para vocês conhecerem, para vocês verem como é que é. E espero que vocês gostem, a gente está adorando mais uns dias que a gente já está aqui. A gente demorou um pouco para gravar porque a gente chegou, aí tem as coisas da viagem. Aí vamos estar mostrando para vocês. Aqui é a entrada, pode entrar. Sejam bem-vindos galera. Sem ver a luz aqui para ficar mais clara para vocês. Pessoal, aqui nós temos uma cozinha toda completa, fogão a gás, os armarinhos, tudo completinho. Como vocês podem ver, tem tudo, tudo que você pode usar. Temos a tão sonhada e querida torneira térmica, torneira elétrica, não sei como é que fala sinceramente. Temos também reservatório de lenha, porque nós temos um fogão a lenha. E a gente tem a intenção de fazer, não sei se hoje ou amanhã, de estar fazendo um frango caipira com pulenta. A gente vai estar gravando, mostrando para vocês a receita de como é que vai ser. Fiquem ligados, hein? É, fiquem ligados que vai ser no próximo vídeo a gente vai estar fazendo um frango caipira e estar mostrando para vocês. Aqui nós temos a dispensa. Como dizemos, a comida está aqui ainda, está só mal colocada, mas a gente vai terminar de organizar depois. Temos uma geladeira com plantinha e temos um banheiro. Se vocês quiserem vir aqui e dar uma olhada, eu vou estar mostrando para vocês. Deixa a Edilane estar mostrando para vocês. Esse é um banheiro bem legal e principalmente porque nós temos um chuveiro e tem sempre água quente, que às vezes a gente sofre um pouquinho, aqui está bem frio, mas é bem bacana. E eu queria fazer uma ressalva aqui nesse momento, pessoal, que os donos, eles são muito, muito caprichosos. A senhora que faz a limpeza aqui, que é a dona, ela deixou tudo impecável. É que a gente vai sujando um pouquinho, né? Não tem jeito. É, isso é verdade, a gente vai sujando. Assim, parece que a gente entrou no hotel, ela deixa um kitzinho de cada coisa, tudo muito limpinho. Vou estar mostrando para vocês. Tudo muito, muito limpo. O lugar estava muito organizado. E é bem bacana isso, que quando a gente chega em um lugar, a gente quer ser bem recebido. E eles são maravilhosos para isso. Pessoal, ó. E aqui no canto, o Paulo vai mostrar uma surpresinha para os hóspedes. Para os hóspedes aqui, temos um bar, que tem pitu, cachaça de banana, cafundo da serra, nunca vi nem falar, vários tipos de vinhos. Aqui eles falam para nós que a gente se quiser estar bebendo, pode beber. Assim a gente não é. Então, o hóspede é à vontade mesmo. Pode ficar à vontade. E eles falam, ó, o importante é vocês se sentirem bem. E tá aí, para quem gosta de beber, aqui é o lugar certo. A gente vai estar conversando com eles tudo certinho, vai estar colocando a descrição do contato deles, para vocês, caso queiram alugar aqui, entrar em contato com eles, estar conversando certinho. Beleza, galera? Vamos continuar. Aqui é o bar, como a gente já mostrou. Ah, e atrás ali do Paulo, ó, o que não pode faltar. Temos tábua de churrasco, agrelha, a churrasqueira vai estar lá fora. A gente vai estar mostrando em um outro vídeo a parte toda externa, porque aqui é grande. Tem a parte do rio ali embaixo, a gente vai estar gravando e mostrando para vocês. Mas tem tudo. Aqui é a parte da churrasqueira. Aí, aqui, ó, é a escada. Então, é claro que a gente precisa dormir em algum lugar, né? Então, tá subindo lá para mostrar para vocês. Essa aqui é uma janelinha que eles têm. É só a gente abrir para poder entrar um pouco de ar aqui dentro. Agora eu vou subir as escadas. O Paulo já subiu. Eu tenho que ter um pouco de cuidado. E aqui em cima é onde fica o quarto. A Dilene vai estar mostrando para vocês. Tem duas camas de casal. Aí tem, como diz, opções e opções. Temos dois guarda-roupas. Um só muito grande, mas normalmente ninguém vem para morar. É só para passear mesmo. É excelente. Tem espaço muito. Muito espaço. Primeiro, vamos mostrar aqui para vocês a parte de trás aqui, a visão que nós temos da cama. Que é a Serra do Rio do Rastro. Está bem ali, ó. Eu gravei um vidinho. Ali em cima é o mirante do Rio do Rastro. Isso. Esse dia eu gravei um vidinho curtinho, só mostrando aqui. Posso estar mostrando para vocês. Dá uma olhada aqui a visão. Essa é a visão que nós temos da cama. É que aqui, como está ventando hoje, não está... A janela não está parando porque essa noite fez uma ventania que a gente achou que fosse derrubar tudo. É, mas é o clima, né, gente? Daqui, para quem está se habituado aqui, é isso mesmo. Mas essa é uma das nossas vistas. É. Agora vamos montar a lima aí para o outro lado. Vamos mostrar a outra que nós temos aqui do outro lado. Isso. De lembrar que está mostrando para vocês. Tem tudo, ó. Tem Wi-Fi. Caso você queira, também pega o telefone. Funciona tudo certinho, perfeito. Temos TV também. Temos TV aqui, TV na cozinha, tem a internet e essa é a... mostrar a visão daqui de... Essa é a visão da frente do chalé. A visão da frente do chalé. Vou mostrar para vocês. A Edilene está vindo aqui. Isso aqui de manhã, pegando uma xícara, sentando aqui. Tomando um cafezinho. Um dia maravilhoso. Ah, sim. Com certeza. Um solzinho aqui. Aí do lado direito, a Edilene vai estar mostrando, tem duas cadeiras, caso você queira ficar sentado. Aí, do outro lado, tem a opção também, que ela vai estar mostrando aqui para vocês. Tem um banquinho, ó. Sem contar esses acessórios de arara, que são uma graça. Para dar o enfeite, né, a coisa. Eles têm até uma gaiola aqui de passarinho, mas é só enfeite. Tem um banquinho aqui também, caso você queira, ó, sentar aqui, ficar de boa. Falar, ó. Só curtindo, né, Paulo? Vou ficar relaxado, com certeza. Vou ficar relax. Aí, tem todo que tem o espaço de garagem também, que é onde o carro fica de baixo. O carro não fica no sol. Não pega chuva, não pega nada. Está ali protegido. E, particularmente, estamos adorando o lugar. Tem sido fantástico para nós, né, Dylan? Sim, aqui está sendo bem gostoso. Para quem gosta de natureza, gosta de ver pássaros, aqui tem bastante. Tem até uns comedouros ali, mas a gente vai mostrar em um próximo vídeo. Isso, a gente vai estar fazendo um vídeo da área externa. Tudo para você estar vendo como é que é, como é que tem tudo aqui, as coisas. Mas é bem bonito, como eu disse, essa noite teve uma ventania, mas hoje o sol saiu lindamente. Só mostrar mais um pouco para vocês. Aqui, ó, sentando aqui é lindíssimo, como eu disse, uma xícara de chá ou de café. Só olhando a paisagem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu joinha. Isso aí, pessoal. Ativar o sininho de notificação para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Galera, não se esqueça que no próximo vídeo a gente vai estar fazendo o nosso frango caipira compulenta, ok? Sim, pessoal, vocês vão amar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.